Bom, mas onde eu queria iniciar o nosso diálogo, eu que às vezes faço críticas ao governo, com três manifestações de apoio ao governo Lula. Primeiro, o governo Lula agiu correto em não assinar aquela carta sobre a guerra na Ucrânia, acho que foi na Suíça, né? Perfeitamente. Correto. Segundo apoio, a declaração dele na entrevista que eu acompanhei, de que não haverá vinculação, portanto, não haverá sacrifício para a saúde e para a educação em relação a ajuste fiscal, a corte gasto. A terceira manifestação que eu quero apoiar foi a posição do governo Lula na entrevista da solidariedade ao povo palestino, diante do que está acontecendo, que ele reafirmou o genocídio e o massacre do governo de Israel contra os palestinos. Portanto, eu queria iniciar. E, entrando na sua pergunta, Campos Neto e o sistema financeiro, e, finalmente, o Lula também disse uma coisa correta, que os bancos influenciam e dominam a mídia. Na verdade, a mídia corporativa, Cônio, é o porta-voz das megacorporações. E o Lula falou correto em enfrentar essa turma. Portanto, eles estão criando uma situação. Você vê, veja bem, a PEC, a questão da devolução da mídia provisória, da desoneração. Os setores que pressionaram o governo pela desoneração, para devolver a mídia provisória, eles recebem do governo, segundo o manchete da Folha de São Paulo, e suspeita, 90 bi de incentivos, de subsídio. Quer dizer, são super privilegiados. Eu, inclusive, faço a sugestão. Essa mídia corporativa, não é o seu caso, que gosta tanto da lição de moral, eles deviam abrir mão da desoneração da área trabalhista como exemplo de coerência. Mas não, é a hipocrisia, o farisaísmo de uma classe dominante, que só quer ganhar, não quer perder. E eles estão injetando, impulsionando o Lira e o Pachecão para criar dificuldade. Eles querem desidratar o governo, criar dificuldade para o governo Lula, para ver se o governo Lula cede. Eu espero que ele deixe claro para a equipe econômica que não vai aceitar a pressão do mercado financeiro. Porque o mercado financeiro, onde eles têm o seguinte crédito, é financiarização, está aí o Campos Neto com manutenção, tudo indica que é a manutenção da taxa de juros sem cair. Você tem a desregulamentação, você tem o que foi privatizado, tem a privatização da Sabesp, etc. E você tem a tirania fiscal. Quer dizer, a tirania fiscal é um escândalo. A tirania fiscal, eu me preparei aqui para essa entrevista contigo, e eu tenho alguns dados aqui, que isso é um escândalo. Por exemplo, no que diz respeito à proteção, ao que o governo paga com juros da dívida, juros de dívida, quer dizer, os juros da dívida, que são os que compram títulos da dívida pública, é um escândalo. O que o governo paga com juros da dívida, que não entra no superávit, não entra nisso aí. Então, na verdade, os que especulam com o título da dívida pública faturam milhões por juros de dividendos, e esses juros de dividendos não pagam tributos. Portanto, essa oligarquia financeira pressiona o governo para eles cumprirem a pauta do mercado, a pauta do sistema... Eles, e Januíno, eles se assanharam mais agora, em função de outras pautas que acabaram brotando aí, como essa questão do pé e do estupro e tudo mais. Mas, antes da gente entrar especificamente na pauta do estupro, que perdeu o apoio, vou destacar aqui que o Centrão e a bancada evangélica tiraram o apoio para essa matéria, uma matéria simplesmente de chantagem política, não é, Januíno? Diga-se de passagem, essa PL do público. Você está vendo papéis aí? O que você está vendo? Bom, eu queria ler os dados para você, pode ler. Pode ler, por favor. Olha o papel do capital especulativo. Nesses... Em 2024, os que têm... Os detentores de debêntures da dívida pública lucraram 286 bi. em 2024. Só em abril ganharam 76 bi com juros nominais, porque a taxa de juros aumenta, né? Quem aplica nesse mercado financeiro. E as despesas com juros em 12 meses dá 776 bi. Portanto, a economia brasileira gira para garantir o sistema financeiro, a especulação. É por isso que o Brasil não cresce, é por isso que fica difícil, né? aí eles querem sacrificar o povo, o salário mínimo, desvincular das aposentadorias do salário mínimo, não fazer as transferências constitucionais para a educação e para a saúde. Quer dizer, o governo Lula, eu acho que ele está numa encruzilhada e eu espero que ele resolva bem. Não vamos ceder essa pressão. Porque eles estão fazendo uma pressão política que não tem limite. Botaram a PEC das praias e parece que vão quebrar a cara. Botaram a PEC do estupro contra as mulheres e as jovens e as meninas e parece que vão quebrar a cara. E aí eles querem, veja bem, criar uma confusão, criar uma defensiva política, como se o governo tivesse que separar a pauta econômica da pauta dos direitos. Nós temos que acabar com isso. a pauta dos direitos é a afirmação de direito das mulheres, direito da população negra, direito da comunidade LGBT que é mais, direito dos povos originários. Esse é o nosso compromisso, Conde. Não tem como negociar com essa turma. E eu acho que nós temos que engrossar o movimento para derrotá-los na PEC do estupro. Derrotar, e aliás, a bandeira correta é tirar da pauta a PEC do estupro. E eu dou um ponto para defender isso, porque desde o meu primeiro mandato, durante 26 anos, eu defendi o direito da mulher até um determinado período e interromper por decisão soberana a interrupção da gravidez nas condições claras que estão previstas na legislação e eu ampliava essas condições. Portanto, é um absurdo o que eles querem com essa PEC. é a PEC do fim do mundo, é a PEC do horror. Aquela casa está virando a casa dos horrores, e nós temos que protestar nas ruas. Só as ruas derrotam o autoridade. Aliás, as mulheres deram um espetáculo de manifestação na semana passada, desde quinta-feira, foram às ruas na sexta, no sábado, acho que no domingo também, contra essa, como você diz aí também, PL do horror, PL do estupro, e de fato, a Câmara dos Deputados e o Congresso de maneira geral se transformou num filme de terror, né? Você não sabe o que é que vem daquelas cabeças, você não sabe. É surpresa geral, não tem limite, esse cara perdeu a noção de limite. Não tem ritual, não tem simancol, são um bando de bárbaros. Bando de bárbaros. Agora, de tanta surpresa em cima de surpresa, agora ficou previsível também o que eles vão fazer nos próximos momentos aí. Agora, Geruino, queria que você falasse sobre aquela medida provisória que foi mandada pelo governo para o Senado e o Rodrigo Pacheco devolveu a medida provisória e o Lula também fez uma fala no exterior dizendo o seguinte, nós falamos para eles apresentarem uma solução para a questão da desoneração e está com eles, está com os empresários e está com o Senado. Eles que apresentam. Se eles não apresentarem nada, daqui a 45 dias ou daqui a 40 dias vai valer a decisão do STF e vai acabar com a desoneração. Exatamente. Olha, a desoneração é um escândalo. A desoneração cria um privilégio tributário para certos setores da economia com o discurso de que isso é para gerar emprego. Se é para gerar emprego, você tinha que desonerar vários setores e não apenas alguns. Segundo, na PEC, na lei da desoneração, você tem o setor de comunicação. É importante deixar isso claro, o setor de comunicação. devia deixar claro o que é essa desoneração para eles. Essa campanha que a mídia corporativa faz pela desoneração é defesa em causa própria. Terceiro, esses setores que estão exigindo a desoneração, eles, que vem em vários setores, comunicação, agronegócio, etc., eles receberam em matéria de incentivo e de subsídio, 90 bi, somando tudo. Então, são os super beneficiados que querem usar o discurso de criar emprego para continuar a desoneração. Eu acho que o Lula não pode aceitar essa chantagem. Há uma decisão do Supremo, em 40, 45 dias, o Senado tem que buscar a solução, tem que buscar, nós estamos abertos à negociação. porque essa turma, onde eu acho que essa é a lição que o governo tem que tirar, e eu estou defendendo isso há muito tempo nos seus programas, o governo tem que peitar e negociar. Se você negocia sem peitá-los, se você negocia sem polarizar, se você negocia sem enfrentá-los, eles querem tudo e não nada. Você já entra derrotado. Claro. E aí eles querem o quê? Criar uma situação de dificuldade para o governo, a mídia corporativa faz o discurso da desarrumação fiscal, cria o terrorismo da inflação, aí vem a eleição de 2024, desgasta a imagem do Lula, desgasta a imagem do PT, e aí eles preparam, de 2024 para 2026, a frente ampla do horror, que é buscar uma frente ampla com o Bolsonaro, vamos dizer assim, limpo, o Bolsonaro sem a roupagem. Aliás, esse tem sido um problema recorrente, quer dizer, o Bolsonaro está aliviando a imagem, a imagem dele está sendo aliviada, há uma espécie de recuo do Alexandre de Moraes e do próprio STF, a gente tem percebido aqui, por mais que a gente queira dizer que não, mas a gente percebe que, inclusive, a sanha, a campanha do Bolsonaro, meu querido, genuíno, a ponto deles quererem reverter a ineligibilidade, a ponto de a gente começar a achar que a ineligibilidade vai estar de bom tamanho. E nós temos, viu, que ficar atento, porque a classe dominante brasileira tem uma tradição de fazer acordo pelo alto para que nada mude, nós temos que ficar atento. Muitos coronéis e militares receberam tiveram a prisão preventiva revogada, estão com tornozeleira, você viu o que os caras da tornozeleira fizeram ao fugir para a Argentina, e eles querem criar uma situação tal para passar a mão na cabeça, o pano na cabeça de vários oficiais que participaram dos golpes, alguns foram denunciados, querem amenizar as delações do CID, do coronel CID, para aliviar o desgaste do Bolsonaro. Eu espero que o Supremo não aceite essa chantagem, porque se o Supremo punir os magrinhos, tem que punir os peixões, tem que punir os tubarões, senão, aí o processo judicial fica muito desgastado como ficou no caso da Lava Jato, que deu toda a força para o Moro, quando viu o estrago, teve que reverter. Pois é, o Moro deu uma entrevista como líder na Folha de São Paulo ontem, né? Deixa eu aproveitar, você viu a entrevista? Vi, ele tem todo o espaço, porque a mídia, a grande mídia, a grande mídia, ela está associada às megacorporações, ou aos bancos. Essa grande mídia é o partido do sistema financeiro, dos monopólios e da ordem neoliberal. Eles dão espaço para essas figuras que tentam desgastar o PT e a imagem do Lula e o governo. É isso que eles estão fazendo. É uma militância política. A gente já viveu isso com o jornalismo que guerra, o jornalismo partidarizado. Eles não são neutros, coisa nenhuma. Ô, Conde, o presidente do Banco Central, que aceita ter homenageado e participa de um jantar e deixa vazar que está se discutindo a condição dele de ministro da Fazenda do Bolsonaro sem Bolsonaro, ele está, ele devia renunciar e sair do Banco Central. Está conspirando. Deveria ser suficiente para tirar ele do Banco Central. Para tirar ele. E que Banco Central independente é esse? Não tem nada de independente. Eles são independentes do país e vinculados ao sistema financeiro. A máscara está caindo. Aliás, a crise, Conde, revela uma coisa muito interessante. As máscaras caem, os muros se acabam e a hipocrisia e o farisaí isso fica evidente. Não, as máscaras caem, os muros se acabam e as hipocrisias e o farisaísmo não, continuam os mesmos, continuam os mesmos da nossa vida. O Genuíno, aliás, eu quero fazer um registro aqui porque o Genuíno foi muito rigoroso na história de vida dele ao se recusar e continua sendo, ao se recusar dar entrevistas para a mídia convencional e ele conversa com a gente aqui, inclusive com grande generosidade, com todos os veículos que são realmente independentes aqui, que tentam ser independentes. E o governo, assim que assumiu, assim que venceu as eleições, Genuíno, eles se reaproximaram da Globo, se reaproximaram da Folha. Informação em off. e eu acho assim, eles vão se arrepender disso de novo e você vai estar aqui dizendo assim, sem dizer, você vai dizer, eu avisei com a minha postura, né? Complicado isso, né, Genuíno? Aliás, Conde, há uma semana atrás eu recebi uma sugestão para dar uma entrevista com um desses jornalones. Aí eu disse, olha, eu conquistei o direito a ficar tranquilo porque eu falo com o Conde, eu falo com o DCM, eu falo com o 247, eu falo com a Ópera Muni, vocês peguem lá o que eu falo, mas eu falo, eu falo, eu não estou assumido, só que eu não vou falar para vocês, porque vocês foram meus carrascos e eu não falo com carrasco. Grande, Genuíno, que maravilha. Olha, eu só quero avisar vocês aqui, olha só que sorriso bonito do Genuíno, que nós vamos receber daqui a pouco aqui, primeiro a Flávia Lefebvre, vem aqui, que é uma advogada especialista em direito digital, vai comentar sobre as, vai falar, vai analisar as medidas que estão sendo tomadas para combater fake news no Brasil. Depois a gente recebe também a deputada do PT por Minas Gerais, a Ana Pimentel, eu tenho uma foto dela aqui para mostrar para vocês, Ana Pimentel, que é a presidente da Comissão dos Direitos das Mulheres na Câmara Federal, para falar dessa PL, famigerada do estupro e que é tais. Genuíno, bate-papo aqui no nosso programa, deixa eu trazer aqui para a gente comentar, trazer a presença do público aqui do Onze News. Deucele, mascarinhas que heróis, bom dia companheiro, seria importante que se explicasse de modo bem simples para que qualquer pessoa pudesse entender como funciona essa equação dos juros. quer tentar ou dar uma explicação simples aqui para a gente, Genuíno? Olha, os juros, o que o governo paga em juros para quem compra títulos da dívida pública está fora do superávit, está certo? E como, pode falar, o governo não cobra, ele está preservado, então você paga anualmente muito dinheiro com aqueles que lucram, compram títulos da dívida pública, que isso não está nos limites, nos tetos, eles querem botar saúde, educação, previdência, mas o que é lucro com os que compram títulos da dívida pública fica fora, esse é o problema, porque o sistema financeiro ele cria uma oligarquia, ele cria uma cúpula que é beneficiada porque eles compram títulos do governo, títulos da dívida pública, e o governo paga a eles juros dessa dos títulos da dívida pública, porque se aumenta o juro, aumenta, claro, o pagamento do banco. Inclusive tem um cálculo que cada 1% de juro do Banco Central, que o Banco Central hoje está em 10 pontos, alguma coisa, por cento, 11%, cada 1% equivale a 70 bilhões de pagamento de juros da dívida, quer dizer, é uma enormidade, eu não sei se o número é exatamente esse, mas eu estou só querendo fazer aqui a proporção. Não é isso mesmo. É isso mesmo. Olha bem, só veja bem, durante 12 meses o governo pagou com despesas de juros 776 bi, despesas com juros. É, exatamente. É isso. Então, eles querem manter a garantia do lucro para juros, para lucros de juros. E quem lucra com os lucros dos juros e dividendos não paga imposto, você sabe disso, não está livre de tributação de imposto. Quem lucra com? Então, acho que... Lucros e dividendos, lucros e dividendos da Petrobras não pagam imposto. Não pagam imposto nenhum, quer dizer, nem o governo, que recebe também uma parte, mas nem os acionistas. Nem os acionistas, minoritários ou majoritários, esse é o problema. Então, tem uma deformação do modelo. E eu acho que a grande tarefa da esquerda é enfrentar esse modelo financeirizado. Ô, Genuíno, deixa eu me empolgar um pouquinho aqui contigo. Eu vou para o bate-papo antes de passar a palavra para você, mas a esquerda tem uma chance fantástica agora de se recolocar na cena, porque essa manifestação das mulheres contra o PL do estupro foi absolutamente sensacional, contagiante e emparedou a direita, tanto que eles voltaram atrás. Agora, eles que voltaram atrás. Eles querem recuar. Eles recuaram. Então, você vai falar disso na sequência para a gente. Olha, o Hélio está dizendo aqui, bom dia, queridos Conde, equipe, grandes convidados, parceiros, participantes, ouvintes, grande abraço, assistindo pela TVT em Diadema, grato, ótimo, começando com esse querido Genuíno. Obrigado, Hélio. Márcio Farias, Genuíno, existe mesmo um racha entre Haddad e Rui Costa? Não. Não sei se é um problema do governo. Está aí, uma saia justa para você, Genuíno. Não existe racha. Quem manda no governo é o presidente da República, que é chefe de Estado e chefe de governo. Ele está reunindo a equipe dele hoje para botar, chamar o feito à ordem. Isso é o Lula fazendo. Agora, eles especulam. O mercado quer criar divisão, o mercado quer fazer o Haddad de bonzinho, o Rui Costa de perverso, o PT de gastador. Isso faz parte de um desgaste para poder manter essa hegemonia do capital financeiro. Agora, o Conde, é importante, você lembrou a passeata das mulheres. Há uma semana, há 15 dias atrás, nós tivemos uma passeata de orgulho gay com 3 milhões de pessoas. E também, eu acho que eles estão indo longe demais. Como dizem, eles estão com sede no pote, no fundo do pote. Eles foram com muita sede ao pote, né? Muita sede ao pote. E aí, podem se... E o governo tem que deixar claro, o governo tem que enfrentar. O governo não pode deixar de enfrentar. Eu digo, Conde, que o governo tem que ter três tipos de atitudes nessa pauta. Primeiro, vamos ter pauta para negociar. dois, vamos ter pauta para chutar o Paulo na barraca e enfrentar. E vamos ter pauta para dialogar com a sociedade. Não dá para ficar com subserviência perante essa extrema direita que não tem cerimônia de apresentar os horrores para o Brasil. E sobre essa nova cena, quer dizer, foi bonito de ver as mulheres protestando na Paulista, lá na esplanada dos ministérios, ali em frente ao Senado, fizeram uma foto muito bonita. É um momento que o governo precisa se recompor. Você não acha? Precisa se recompor, manifestar o apoio à luta das mulheres, que é uma posição clara. O Lula manifestou isso em relação a esse projeto que ele chamou um projeto insano e não dá para ficar no muro. Tem coisa que um governo não fica no muro. na situação da crise, o governo não pode ficar no muro na solidariedade aos palestinos, o governo não pode ficar no muro com esse avanço da extrema direita na Europa, o governo não pode ficar no muro em relação a essa ofensiva da direita aqui no Brasil, porque eles estão querendo criar uma situação tal que se acostume com a anormalidade. José Genuíno aqui no Onze News. Vamos falar um pouquinho da cena eleitoral, pré-eleitoral nas eleições municipais aqui desse ano. Daqui a pouco a campanha começa para valer, né, Genuíno? Nós tivemos em São Paulo um cenário em que a direita se dividiu, que é curioso porque a direita nunca se divide, né? Nós temos aí acho que cinco, seis candidatos de direita, Pablo Marçal, Tabata Amaral, que diz que não é de direita, mas a gente sabe que ela flerta muito com a direita, da Atena, que oficializou a candidatura pelo PSDB. Finalmente. Finalmente. Vamos ver se ele vai até o fim, né? O incumbente que é o Ricardo Nunes e tem o Kim Kataguiri também, cinco. Cinco candidatos de direita e o Boulos. O problema, né, a gente até celebra essa divisão, mas é que no segundo turno eles se unem contra a esquerda. Como é que está para acontecer? Olha, eu acho que a campanha do Boulos está bem arrumada politicamente. A plenária de pré-lançamento foi muito grande, muito combativa, muito representativa. Eu acho que ele está mantendo com muita estabilidade o percentual de adesão à candidatura dele. A campanha não começou ainda. Ele está com capilaridade em toda a cidade de São Paulo e eu acho que nós temos condições de derrotar a direita aqui em São Paulo no segundo turno. Porque na hora que eles se juntarem no segundo turno, aí cai a máscara. E aí nós vamos ter que ter força para enfrentá-los. Eu acho, Conde, que essa eleição é uma grande oportunidade para a gente mostrar o estrago do modelo financeirizado da tirania fiscal para a cidade. vejo o caso de Porto Alegre que é uma aliança PT e PSOL, vejo o caso do Rio de Janeiro com a violência, vejo o caso de São Paulo inclusive com as consequências da privatização da Savespe, vejo o caso de Belo Horizonte que está sempre com susto de enchentes, vejo o caso de Salvador, eu acho que nós não podemos fazer uma campanha sem mostrar a nossa cara as propostas das cidades, colocar nessa campanha a defesa do governo Lula e não temer enfrentar a extrema-direita. A extrema-direita vem para essa campanha para fazer terrorismo, é o medo do medo e nós não podemos nos acovardar na campanha eleitoral. José Genuíno, deixa eu colocar aqui a Flávia Lefebvre que está se juntando a nós aqui, vai continuar. Tudo bom? Vocês se conhecem? Creio que sim. Flávia Lefebvre, José Genuíno, tudo bom? Tudo bem? Eu conheço, claro, o deputado, sem dúvida nenhuma, já votei muitas vezes e essa... Tudo bem, Flávia, um abraço bem grande. Abraço. Abraço, Flávia. Fica com a gente aqui, daqui a pouco a gente vai seguir juntos no Onze News. Genuíno, para terminar, comissão de mortes e desaparecidos. Recentemente, o comandante das Forças Armadas, do Exército, o general Tomás Paiva, quase que fez um elogio para a comissão de mortes e desaparecidos no Estadão, no Globo, duas entrevistas longas que ele deu importantes, interessantes e o governo ainda não instalou. Quer dizer... Pois é. E agora? Esse é o problema. Nós não podemos vibrar e eu vibro com cautela porque se os militares dão a última palavra no que é errado e no que é certo, está errado. Isso é a expressão da tutela porque se hoje ele dá um apoio a instalar a comissão da verdade, amanhã ele pode dar um... tirar esse apoio. Essa é uma decisão de governo. essa decisão de governo comanda o aparelho militar. Nós não podemos aceitar essa tutela, nem quando ela vem com bons motivos, nem quando ela vem principalmente com más notícias. Então, eu acho que é... O governo já tinha que ter decidido, não... atrasou a instalação da comissão, na verdade, podia ter instalado a comissão de mortes e desaparecidos, podia ter instalado... O governo devia ter lembrado os 60 anos do golpe, foi um erro, não lembrar. O passado tem que iluminar o futuro, senão os políticos ficam tontos. Nós temos que examinar bem essa história, porque o passado para passar nós temos que discutir. Eu acho que... Outra coisa, nós estamos tendo... O Brasil é rico em oportunidades históricas. Essa era uma oportunidade histórica, mas nós não podemos desperdiçar. Outra, é a catástrofe do Rio Grande do Sul que o governo devia mostrar qual é o caminho alternativo para reconstruir e construir o Estado fora do modelo neoliberal da desoneração, da privatização, da financiarização. Eu acho que são oportunidades que nós vamos ter. Nós estamos tendo uma oportunidade agora para enfrentar a oligarquia financeira que quer impor uma... um ajuste fiscal para a saúde, para a educação, para o salário mínimo. Nós temos que aceitar. A esquerda não pode ultrapassar o muro, a esquerda não pode custear o alambrado, não é, Ponte? Não dá para custear o alambrado. Não poderia o pisola, não pode ficar custeando o alambrado. Então a gente falar aquilo que tem determinadas questões que a gente tem que proclamar aquela palavra dos espanhóis. Não passarão. Não passarão. Grande, genuíno, em grande forma. Você está com tudo, genuíno. Obrigado, viu, pela presença aqui no Onze News. Parabéns sempre pela sua impressionante combatividade, frontalidade. Muita gente que pergunta o genuíno tem que estar no governo, tem que estar no governo. Mas você está tranquilo aí onde você está. Eu estou na rua. Eu estou na rua. Não estou no governo, não quero ser eleito e nem quero carro. Eu estou na rua. Aliás, onde eu ando por aí o pessoal fala bem de você, viu, Ponte? É, ó, que belê. Continuem. continuem falando. Grande genuíno, um grande abraço para você, querido.